Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND hoje na cidade de Praia Grande. A gente conversa com o prefeito Alberto Morão. Boa noite, prefeito. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Queria cumprimentar a população da Baixada, o especial de Praia Grande, que faz 52 anos. Aproveitar para dizer o seguinte, hein? Vamos escolher um bolo cada um para cortar no dia do aniversário, dia 19. Tem uma programação intensa, então, até o dia 19, né? No dia 19 tem bastante coisa para acontecer. Já acontece desde o dia 7, com lançamento de novas metas para 2019 e 2020. Entrega das metas feitas ao longo de 18 e 17, que algumas levam, talvez, 18 meses para serem realizadas. Essas metas estão sendo entregues agora. E no dia 18 e 19 intensifica entrega de colégio, entrega da nova praça de artesanato no Boqueirão, aqui na Praça Portugal, show no dia 18 da Anitta. No dia 19 também tem show acontecendo no Cartódromo. No dia 19 nós temos aí uma caminhada dando umas emancipadores. Então, tem uma ampla atividade com outras inaugurações, ecoponto, lançamento de pavimentação no Ribeiró, Esmeralda, tem muita coisa acontecendo. Se a gente tivesse que elencar, o que que hoje o cidadão de Praia Grande pode comemorar nesse ano? O respeito que ele conquistou de todo o Brasil, né? Se nós somos o quarto destino mais procurado no Brasil, é porque isso é uma verdade, estatísticamente, nesse aspecto principalmente, é medido pelo fluxo de pessoas. Se elas estão vindo para cá, é porque elas sentiram uma transformação, porque a imagem mudou lá fora. E isso foi graças a esse trabalho, desde 93 até agora, de cada um fazer a sua parte. O poder público colaborou muito e intensificou as ações. A sociedade vem mudando. Existe uma minoria ainda que ainda consegue fazer a bagunça, em qualquer lugar vai existir isso. Então, eu acho que ele pode comemorar a transformação da sua imagem. Mais que a estrutura, que é maravilhosa, é a autoestima. É esse respeito que a gente conquistou. Você mencionou agora que Praia Grande é o quarto destino mais procurado do Brasil. Então, eu gostaria de a gente falar um pouquinho sobre a questão da temporada de verão. Muita gente tem falado que essa é a temporada mais movimentada dos últimos anos. Verdade isso? Sim. É uma temporada que ela fugiu da curva da normalidade, principalmente do dia 15 de dezembro até o dia 6, 7. Houve uma intensificação. Nós sempre sentimos que o verão começa muito mais cedo, mas esse ano ele foi intenso desde o começo. Ele começava gradativo. Ele foi muito intenso desde o começo, fora do normal. E agora, durante o período depois do dia 6, ele está maior que o ano passado, mas um pouco mais calmo, mais tranquilo. É o filho, a mulher que fica aqui, o marido volta para trabalhar e volta todo fim de semana. É o resultado de, cada vez, independente de pessoas que passaram a não viajar muito pelo Brasil nem para o exterior e optaram em usar seus apartamentos, a melhora da condição urbanística da cidade, da qualidade de vida da cidade, fez com que ele também retomasse a utilização do seu bem, do seu equipamento e propagasse junto aos outros. A gente está sentindo isso. Pessoas que vieram há alguns dois anos para visitar acabaram comprando um imóvel de veraneio. Então, esse é um resultado disso. Eu acredito que não é só a ausência de viagem para o exterior ou para o nacional. É a mudança que aconteceu. É tudo aliado, né? A gente está aproveitando a crise para criar uma oportunidade para a Praia Grande e para várias cidades da nossa região nesse sentido. Sim, sim. Depois eu acho que eles vão se fidelizar. Quanto mais nós investimos na segurança deles, em todos os sentidos, na mobilidade, a qualidade de vida deles aqui como lazer, eles acabam descendo mais vezes durante o ano. Um aperto, fácil de acesso, tranquilamente você fideliza ele. Fidelizar resulta em um crescimento econômico. Agora, prefeito, a gente atingiu o ápice nessa questão do turismo, principalmente nessa temporada de verão, é uma responsabilidade fazer com que isso continue se perpetuando. O que que Praia Grande tem para conseguir segurar essa onda aqui por muitos anos ainda? Você está com uma infraestrutura, eu volto a falar, boa. Mas você pode perfeiçoar ela, constantemente observar onde estão os gargalos, seja em sistema viário, nós temos interferir no sistema viário gradativamente, porque você traz mais gente com mais carros, você tem mais faróis que vão ter que trabalhar em mais tempo, você tem que intervir no sistema viário, então nós fomos estudando isso. você melhorar cada vez mais a segurança, se investiu, está se investindo mais ainda nesse processo da segurança. Bom, na verdade, praia, limpeza da praia, oportunidade de atividades não só de praia, durante a praia de manhã de tarde, não tanto oferecer outra coisa, porque ele veio aqui para ir para o mar. Mas se você oferecer atividades culturais, esportivas, fora desse horário, você consegue complementar a ação dele dentro do município, passeio, para a gente aperfeiçoar a estadia dele, buscar junto a ele qual é o sentimento. Então, o que a gente vai falar agora, no primeiro semestre, com o retorno, um levantamento, depois em casa ele fica mais tranquilo, né? E aí você tem que fazer um levantamento de como ele viu a estadia dele, o que nós podemos melhorar para que ele possa voltar mais vezes durante o ano. É, buscar. Ah, isso aqui é um grande hotel. A gente tem que ter o sentimento desse usuário desse hotel. Nesse período também é muito comum a questão da falta de água, né? Não só em Praia Grande, como nas cidades do litoral. O que a gente pode fazer? O que Praia Grande está fazendo para resolver esse problema? Nós não tivemos, desde que você fez a integração do sistema, o Sema Mambu começou a funcionar e você conseguiu fazer a reservação adequada em Itanhaém, não teve mais a falta de abastecimento de água. Esse excesso de gente que teve no pico e a falta de acesso e irresponsabilidade de algumas pessoas que constroem prédios, vai fazer a prefeitura rever isso. Por quê? Numa casa normal tem 3,8 ou média pessoas por administração no Brasil. O que toma dois banhos por dia é oito banhos. E aí você calcula o consumo de água e você estabelece que tem que ter 500 litros per capita no subsolo para bombear para os prédios. Essa é a normal, o comportamento normal. Só que nesse prédio vem 12 pessoas nesse apartamento. Essas 12 também não vão ter 24 banhos. Elas vão ter 24, não, elas vão ter 36, 48, porque elas têm calor de manhã, calor à tarde, fica aquela coisa. Então o consumo exacerbado faz com que a bomba do subsolo não suba água. puxa para a caixa superior e aí você tem o quê? Falta de água e não dá tempo de bombear para cima. Então isso é uma verdade que o meu prédio que eu moro, de frente estava chegando um caminhão-pipa para abastecer, né? E no meu não faltou água. Então não era um problema de abastecimento, era um problema de armazenamento que a gente precisa enfrentar. Nós vamos fazer duas alternativas. Reformar o código de obras obrigando a não ter mais 500 litros e 100 mil litros no subsolo. Essa é uma medida que tem que tomar mais emergencial para os prédios novos. Outro aspecto é estudar se existem condições de obrigar os prédios antigos a fazerem reservação melhor em decorrência da taxa de ocupação, para que a gente não tenha mais esse sobressalto. Quando você tem reservação inferior, você melhora a pressão dentro da tubulação. Então no próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de Praia Grande. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Praia Grande. Eu converso com o prefeito Alberto Mourão. Prefeito, a gente falou sobre a questão da temporada. Eu gostaria de tocar agora na questão dos quiosques. Esse ano os quiosques, pelo menos por enquanto, ainda não estão em funcionamento, né? E essa é a grande polêmica da cidade do ano passado. O sistema vai ser terceirizado? Como é que está essa situação? A concorrência já foi feita da construção dos novos quiosques. Eles têm obrigações acessórias de rampas de acesso para deficiente, rampas de acesso para carrinho, para que trabalhe na praia, fazer banheiros masculino e feminino, baterias de banheiro ao longo da praia, reformar os postos de salvamento marítimo, reformar os postos da polícia e da guarda municipal e também construir seis quiosques kids. São quiosques que para as crianças irem brincar. São cobertos, tem toda uma interação tecnológica ali dentro. Então, essas obras, além dos 32 quiosques que eles terão que construir. A licitação já foi realizada, tem um ganhador que presta assinar o contrato e a gente espera assinar o contrato ainda. Tem que assinar esse mês, a obrigação dele, e dar uma ordem de serviço imediatamente para ele poder começar essas obras a partir do mês de fevereiro. A gente pode esperar, então, novidade para a próxima temporada? Sim. Quem assinar o contrato tem 18 meses para realizar todas as obras. Eu acredito que, do ponto de vista econômico, é preferível que ele corra com as obras, principalmente os quiosques, senão ele não consegue faturar o equilíbrio para ele pagar as taxas. Agora, hoje, quem serviu os turistas de Praia Grande, quem tem servido durante esse período, são os ambulantes. Como é que fica a situação deles? É normal, eles sempre trabalharam em concorrência com os quiosques, serão menos quiosques, então eles vão ter. Os antigos permissionários, que eram 52, que estavam legalizados mesmo, foram deslocados para a Praia em equipamentos de reboque-truque. Os reboque-truque de Praia estão sendo reformulados, padronizados, com guarda-sóis, equipamento, melhoria do aspecto, não só de equipamento, mas melhoria do aspecto de higiene sanitária. Nós queremos profissionalizar a atividade. Ela é uma atividade de turismo que acontece em qualquer lugar do mundo. Eu chego em qualquer lugar, você tem quiosques e tem reboque-truque. Só que ele tem rega, rega de higiene no seu entorno, rega de higiene de manipulização da alimentação. Ele é uma porta de início do turismo. Ele chega ali e vai comprar, vai consumir, está na praia. Se ele for bem tratado, ele volta. E eu acho que a padronização não é para prejudicar, mas a padronização é para melhorar esta relação nossa com o turismo. O senhor falou no bloco anterior sobre a questão da segurança. A Praia Grande foi a pioneira na questão do monitoramento. Como é que está hoje a questão da segurança na Praia Grande, não só na temporada de verão, mas durante todo o ano? Está boa. As pessoas vão, mas não está boa. Sempre é o sentimento de que você não está bem. Mas os números mostram isso. Os indicadores nossos baixaram drasticamente a ponto de o 45 ser o primeiro batalhão do Estado de São Paulo em resultado de redução de índice de criminalidade esse ano. Cada cara policial recebeu uma premiação de R$ 5 mil por ter estado no topo do primeiro lugar no resultado. Nós baixamos 65% nas roubos de furo de automóvel, na média 25%, 30% nas outras ocorrências e já vinham baixando, mas dessa vez abaixamos mais. Isso é fruto de uma sinergia entre guarda municipal, que tem um efetivo grande, uma sinergia entre polícia militar e polícia civil e ela entender essas duas corporações, principalmente polícia militar e civil, que tinha uma tecnologia disponível, duas mil câmaras, vídeo analítico, OCR, identificação facial. Você tem o que tem de melhor no mundo, não é uma fala aqui, é o que tem de melhor no mundo. Todo esse material foi importado, os softwares de gestão. Isso ajudou muito. Você vê que em um ano nós reduzimos 65% dos furtos. A partir de janeiro do ano passado, quando nós introduzimos o cerco eletrônico com o OCR, começou a cair vertigiosamente. Então, assim, o resultado é fantástico. Trânsito. A gente sabe que esse é um problema crônico, principalmente quando a gente fala nessa questão de temporada. A liberação dos semáforos ali no trecho de São Vicente, na Rodovia dos Imigrantes e a reformulação da entrada da cidade, elas ajudaram bastante a desafogar, mas não resolveram totalmente o problema, né, prefeito? Ainda existe alguma coisa para ser feita ou o que tinha que ser feito já foi? Dentro do município já foi feito, dentro de São Vicente, eu lutei muito para o investimento lá dentro, foi feito e reduziu. Na chegada nós não temos problema. Eu costumo falar que eles descem em doses homeopáticas, né, descem depois do almoço, descem às três, quatro, cinco, ele vem chegando, né. Agora, na saída, todo mundo quer aproveitar o máximo do sol e sair às seis da tarde, às cinco da tarde. Daí o bicho pega e nessa hora, realmente, o sistema emigrante não suporta. Tem que melhorar a subida da serra. Então, acho que a interferência na subida da serra é fundamental. Acho que aí cabe numa conversa nossa, de todo o pessoal do litoral do sul, com o governo do estado, para ver onde está o gargalo dentro do sistema emigrante, para melhorar esse fluxo contínuo. Há muitos anos se falou um pouco sobre a questão de uma outra rodovia ligando a capital. É possível ainda? É uma negociação em torno disso? É para helheiros, para helheiros, ela é uma viabilidade. Tem aí um grupo que é contra, porque é a questão ambiental, mas já tem uma estrada funcionando. Se ela for uma função de mestrado, de adopção, para Mangaguá, Paitanhaém e Peruíbe, nós conseguiríamos tirar grande parte desse fluxo para aquela região, se ele estiver ligando ele diretamente ao Rolanel. Acho que aí nós conseguimos fazer um trabalho. Mas não seria o suficiente. O centro precisa de destravar por causa do porto. O porto é fundamental para a economia regional. Então, acho que eu vim defendendo que a gente, o mais possível, tem que tirar hoje o que nós chamamos da terceira pista da imigrante, que é um túnel que sai do Planalto e termina aqui na divisa com o Praia Grande e São Vicente. Aí você tiraria, porque 42% de todos os veículos que descem para a Baixada vem para a Praia Grande e o resto um pouco mais para a Itaí e Manoaguá. Isso é estatística da Ecovias. Se nós tirarmos esse fluxo de carros de passeio, nós deixamos a imigrante um pouco mais livre para os caminhões, para a economia girar, para não ter transtorno. Então, a gente tem que lutar com as duas. Uma alternativa é o litoral sul e uma alternativa é a implantação disso aí. E é uma obra que leva tempo. Se não começar agora, nós vamos ver quando está pronto, quando está em colapso total. No próximo bloco a gente fala sobre o governo do Estado. Nós voltamos em instantes. O ND está de volta hoje na cidade de Praia Grande e a gente está no gabinete do prefeito conversando com o prefeito Alberto Mourão. Prefeito, a gente está falando agora sobre a questão do governo do Estado e o seu relacionamento é muito bom com o atual governador João Doria. A gente pode dizer que Praia Grande pode ser o caminho da articulação política para a Baixada Santista com o governo do Estado? Ou um dos caminhos, pelo menos? Eu acho que tem que ser um dos caminhos, não existe... Eu acho que eu posso ser e tenho que ser aquilo que eu sempre fui. Uma figura que pensa em forma metropolitana, não pensa egoistamente em você. Porque se você tiver um articulador que ele só pensa nele, ele vai articular para si, não vai articular para todos. E esse é muito ruim. Então eu penso assim, em química as ações do governo, que elas possam estar antenadas com as reais necessidades de todos nós. Às vezes a solução de um problema dentro de São Vicente com a construção de um hospital me ajuda mais do que a construção de um hospital novo aqui. Eu só vou trazer mais fluxo de gente. Eu preciso ter essa sinergia. Como eu tenho na área de saúde, certeza que eu tenho que lutar para que o Itanhaém passe a ter os seus 220 leitos funcionando plenamente, que eu tenha 60 leitos aqui, que a Santa Casa de Santos sai dos seus 80 leitos para 300 leitos operando diariamente, que eu amo o Santo Amaro. Porque não adianta juntar tudo num canto. Depois você tem a especialidade. Uma maior especialidade do Santo Amaro, parte dele é oncologia, com o Guilherme Amaro, com a oncologia, a gente tem que resolver. Hoje tem um paciente parado no Irmandu, esperando a vaga de oncologia. Não é a nossa especialidade. Não tem o que fazer com o paciente. Eu preciso dele lá, nesses dois hospitais. Mas o que está acontecendo? Os hospitais estão fazendo tudo. O Guilherme Amaro virou uma referência para tudo. De um parto, que é a coisa mais simples, a uma alta complexidade. Então virou uma zorra total no sistema de saúde regional. Então, se eu não arrumar isso, não arrumar para mim. Vai ficar ruim para mim. Eu tenho que fazer o que o hospital é, referência regional de trauma, referência regional de neuro. Essa é a nossa orientação. Isso a gente fala de pensar de forma metropolitana em várias áreas, né? Se não pensar, é mero engano. É vaidade. Você vai conquistar algo para você, mas você vai ter um ônus do que você não ajudar a construir o autônomo de você. E aí a sociedade vai cobrar, continuar cobrando de você e não vai dar valor porque você conquistou individualmente. Você teve um troféu momentâneo. É a felicidade momentânea. E é melhor tirar esse estresse no seu entorno. Então, mobilidade urbana, geração de emprego, a questão da saúde, a questão da segurança regional. São quatro temas fundamentais. Então, falando nesses temas, a gente consegue levar para o Condesby. Hoje, o Condesby ainda está presidido pelo perfeito de São Vicente Pedro Gouveia. O senhor acha que ainda é possível reagrupar esses municípios agora, na próxima gestão? Como é que o senhor analisa o Condesby hoje? É possível, sim. Nós temos que retornar o cordão milical lá onde nós paramos, em fim de dezembro de 2017, reconduzir alguém que foi atropelado e, em cima disso, fazer uma harmonia entre nós, independente de esquecer o passado nesse processo. Buscarmos a pauta seguinte. A da saúde nós temos ela estruturada, os quantitativos, a gente só atualizar isso e conversar com o governo do estado para a galera que veio destender esse problema. passar para a segurança, com uma discussão efetiva e segurança não está só envolvida de efetivo, tem que discutir a questão da droga regionalmente, da internação, para que você possa evitar que as grandes quantidades de furtos, pequenos furtos, mas que são grandes e que incomodam, é do craquento, é do cara que está viciado no crack. Em cada cidade hoje tem um centro de droga, de crack, incontrolável, crescendo, se nós não agimos, vai ser um problema enorme e é o que mais incomoda as pessoas. E a questão da integração dos sistemas de monitoramento para poder reduzir, não adianta reduzir aqui e não reduzir em outro lugar. E aí, na questão da mobilidade urbana também. Então, eu quero repetir, eu quero ser uma voz de orientação do governo do estado, mas com a visão metropolitana. Como é que o senhor analisou a decisão do governador João Doria de cancelar os convênios que tinham sido liberados aqui para a Baixada Santista? Olha, eu acho assim, se os convênios já tivessem sido assinados muitos, seis meses, anos atrás, seria uma irresponsabilidade porque você estaria alguma coisa já em andamento. Mas se os convênios foram feitos nos últimos dias e esses convênios não tinham suporte financeiro, é de dever suspender, senão você não vai ter condições de pagar. A gente sabe que não pagaram nem a premiação da polícia que teve os resultados positivos, eles tinham que pagar o prêmio, não pagaram por falta de dinheiro. Então, é o seguinte, em alguma coisa mexeu no caixa, as medidas políticas que foram feitas nos últimos seis meses. Então, o que deve estar o governo fazendo é rever isso para ver se não corta mais para trás, se corta os últimos. O senhor acha que... Acha o que a cidade precisa, a cidade de São Vicente. A Baixada. E principalmente São Vicente precisa. Mas tem que ser de forma responsável, você não pode tomar medidas que não fiquem em pé. Nós temos que agir de uma forma técnica, não política, porque senão a técnica não pode ser atropelada pela política, porque senão você cria coisas que não vão ficar em pé lá na frente, é muito pior. O senhor acha que o governador vai priorizar as cidades que o apoiaram durante a campanha? que seria Praia Grande, Itanhaém, Cubatão e Peruíbe? Ou a gente pode esperar uma atenção geral para a Baixada? Eu acho que ele pode... Ele deve ouvir a gente, desde que a gente tenha uma visão regional, metropolitana. Entendeu? Eu acho que... Eu espero dele é um respeito metropolitano, eu espero dele uma ação de estadista. Óbvio que a relação entre essas prefeituras é mais fácil que a relação com as prefeituras que não estiveram na campanha dele. Mas existe um ponto de gente, pessoas que moram ali. Pra gente finalizar o nosso papo, prefeito, o que esperar dos próximos anos do político Alberto Mourão? Muito trabalho. Eu vou terminar meu mandato, estou trabalhando meu mandato agora, na metade, já me falaram como se eu estivesse começando um mandato. Esse é o meu jeito de ser. Eu não vou parar nem um minuto, vou até o último minuto do meu mandato, dia 31 de 2 de 2020, do mesmo jeito que eu comecei lá atrás, ou até maior. Então, esperem de mim, é isso. Trabalho, realização e depois disso aí, esperar o que vai acontecer. Deus é quem dá o destino pra gente. O livre-arbítrio não se faz construir algo no caminho. Quer dizer, aquilo que você fez no passado, através dos exercícios do livre-arbítrio, vai construir o seu futuro. Se você não fez nada, quem é que vai reconhecer algo? Então, o reconhecimento meu, seja pra qualquer posto lá na frente, depende do que eu realizar. Eu não posso deitar na cama, no inglês, se esprende e agachar que eu já fiz tudo. O que todo mundo espera de você é que você trabalhe sempre do mesmo jeito ou melhor. Ok, prefeito. Muito obrigada pelas suas informações. Parabéns pelo aniversário de Praia Grande. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite pra você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.